Sobre a Virgínia, a Virgínia Fonseca, que acabou fazendo mais um evento para revelar o sexo do seu terceiro filho. A gente vai acompanhar logo o vídeo e na volta a gente comenta. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje iremos fazendo um passeio de barco. Ai, gente, muito chique. Recebemos um convite ontem e aí a gente vai. Eu sonhei que você tinha feito a revelação. Ih, tinha dado menino. Aí eu fiquei pulando. Aí eu queria que você sentasse aqui, ó. Gente, olha isso aqui. Gente. Vai, simpatia, simpatia. Calma, pera. De um lado tem colher, do outro lado tem garfo. Tá bom, mas você já falou, de um lado tem colher, do outro lado tem garfo. De um lado tem colher, de um lado tem garfo. Eu tô falando qual que é, qual que é. Bom, mãe, eu acho melhor trocar, porque agora eu vou querer ver a cabeça que no lado de lá é garfo e no lado daquele é garfo. Ah, então tá. Vamos ver? Não, é. Olha lá. Tá, falei? De novo, tá ali agora. Não vier me colocando. Um lá tem colher, o outro tem garfo. Se você tá no garfo, significa que vai ser menino. Se você tá na colher, significa que vai ser menina. Mas nada quer dizer nada, tá? Pode ser que não seja certo. Nós vamos ver, né? Bora. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Bom, boa, você vai ser menino. Boa. Da Maria Alice foi mulher. Gente, nós estamos tendo muitas expectativas. Não, é... É simpatia, Vitor, tem que acreditar. Só uma simpatia, mas olha só. Deu garfo. E ela sonhou. Uma espécie de simpatia pra tentar descobrir. Existe muito isso, né, Su? Do formato da barriga, da questão realmente da mulher, o que ela vai desejar ou não. Nesse caso aí foi da colher e do garfo. Você acredita nessas coisas, Su? Existe muito, né, Val? Eu, particularmente, não acredito de forma alguma nessas simpatias, né? Acho também que a Virgínia tá doida pra ser mãe de um menino, já que ela já é mãe das duas Marias. Inclusive, ainda nessa publicação ela colocou lá. Se vier, não crie grandes expectativas, eu também não tô criando expectativa, como se ela realmente quisesse um menino. Aí ela diz, se vier uma menina, ótimo. Mais uma Maria pra conta, né? Mas se vier um menino, perfeito, vai ser o nosso primeiro garoto. Então, assim, pelo menos eu acho que dá a entender que ela quer ser mãe de um menininho, né? Não só ela, mas a mãe dela também, né? Já sonhou que é um menino. Eu não acredito nesse tipo de simpatia. Mas é claro que quando a gente tá grávida, muita coisa acontece, muitas informações chegam. Ah, faz isso, faz aquilo, pra saber o sexo do bebê e tudo. Eu não fiz nenhum tipo de simpatia. Mas, assim, eu, no meu caso, eu sempre soube que eu ia ser mãe de um menino. Eu sentia dentro de mim, sempre soube. A minha mãe sempre olhava as coisas de menina, né? Minha mãe sempre sonhou em ser avó de menina. Inclusive, meu irmão, beijo, Guilherme. A gente descobriu ontem o sexo do bebê que ele e a Bruna, minha cunhada, estão esperando. É mais um menino pra conta, viu? E um menino pro Davi. Um menino pro Davi, mais um menininho. A mãe ficou meio assim, ai, queria uma menina. Mas é tudo no tempo de Deus, né? É tudo no tempo de Deus. Então, fomos agraciados com essa notícia, né? Você tinha de um gurizinho. E, assim, eu sempre soube que eu ia ser mãe do Davi. Mamãe sempre olhava as coisas de menino, olhava e dizia, mãe, é um rapaz, mãe. A mamãe, não, não, é uma menina. Pegar que usou assim. Eu falei, não é, mãe. É um rapaz. Só teve uma única vez que a gente estava no centro, batendo perna, né? Minha mãe é dessa. Eu gosto de bater perna no centro. E aí, ia passando um cara com algodão doce, e eu sempre adorei algodão doce, a mamãe... Aí a mamãe falou assim, quer um algodão doce? Eu falei, quero. Eu falei assim, mãe, pois a cor que o homem me der é o bebê. Aí o homem me deu azul. Um azul, gente. Juro. Me deu azul. Eu falei, tá vendo, mãe? Eu, rapaz. E aí foi isso. Mas, assim, nunca acreditei nesse tipo de superstição, de simpatia, nem nada, né? A minha primeira gravidez, eu quis saber o sexo do bebê. Acho que é natural de mãe de primeira viagem. Mas se eu engravidasse pela segunda vez, eu ia deixar pra descobrir na hora. Será que você aguentaria, amiga? A ansiedade? É isso. E aí, ela, inclusive, né, Marisa, como a gente viu ali, a mãe, né, da virgem, disse, olha, na primeira, na gravidez da Maria, ela sentou na colher e veio o menino. Agora foi o garfo, provavelmente veio o menino. O fato é que acho que a família toda tá querendo um menino, né? É, a família toda tá nessa expectativa. É visível, viu, desde o começo, essa expectativa deles de vir um menino, justamente porque já tem as duas Marias, né? Então, assim, gente, eu sou suspeita pra falar. Eu tenho muita vontade de ser mãe de menino. Eu acho lindo o menininho. É, então, já a minha sogra, né, é doida pra uma menininha vir. Então, assim, que seja com saúde, que venha com felicidade, que seja aquela criança que ilumina, que irradia a alegria por onde passa. O que eu sei é que a Virgínia também está nessa expectativa de receber esse menininho. Mas, assim, gente, a Virgínia é uma mãezona. Ela mesmo já falou que gosta de ser mãe, que ama ser mãe, que tudo na vida dela mudou quando ela começou a ser mãe das duas Marias. Então, assim, se vier menino, se vier menina, a Virgínia vai continuar sendo essa mãezona apaixonada pela família. E eu também sou dessas. E eu, quem sabe, aí, daqui, né, um tempo, num momento de Deus, na hora certa, vai vir também o meu menininho. É isso, vamos aguardar e, quem sabe, a gente faz aqui o show de revelação das duas ao vivo.